Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 4, Combater o Bom Combate Autores, Esdras May e Pedro Dong Título da semana 4, A obra de Deus é administrada pelo Espírito Segunda-feira Ler com oração, Atos capítulo 2, versículo 33, que diz Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, a Era do Espírito O título do tema desta semana é A obra de Deus é administrada pelo Espírito Ao longo desta mensagem, constataremos que tudo o que nos acontece é fruto do arranjo do Espírito para que sua obra avance sobre a terra por meio da pregação do Evangelho do Reino Perceberemos, assim como Paulo, que em nada devemos considerar a vida preciosa para nós mesmos Pois o que importa é completar a carreira e o ministério a nós confiado Além disso, se tivermos o mesmo Espírito de Martírio que Paulo teve Edificaremos a Igreja para que ela subjugue as portas do inferno E vivendo uma vida consagrada, nós nos tornaremos vencedores Os que testemunham os milagres da aurora e vencem o inimigo de Deus na última batalha de Armagedon As palavras desta série do Alimento Diário são fruto do trabalhar do Espírito que tanto tem falado conosco até agora O Senhor Jesus morreu, ressuscitou e Deus lhe deu um corpo de glória, um corpo ressurreto Com tal corpo, ele apareceu a seus discípulos E com eles esteve por 40 dias falando a respeito de seu encargo, o Reino de Deus É por essa razão que o Evangelho que pregamos é o Evangelho do Reino Em Atos capítulo 1, versículo 4, pouco antes de realizar sua ascensão pública Jesus recomendou aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém Mas aguardassem a promessa do Pai Os discípulos talvez tenham pensado Quando o Senhor subir às alturas, será que Ele vai abandonar-nos? Certamente não Entretanto, qual é a promessa do Pai? A resposta está neste versículo Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Atos capítulo 1, versículo 8 Em sua ascensão, o Senhor foi para o Pai Mas seus discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo Com isso, eles seriam as testemunhas do Senhor Jesus Em outras palavras, o Espírito Santo era o próprio Jesus Na essência, Deus é um só Eles receberiam o Espírito Santo Mas seriam testemunhas de Jesus Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria No dia de Pentecostes, a promessa do Pai proferida pelo Senhor Jesus se cumpriu Querido leitor, o Espírito Santo foi enviado para a igreja A partir de Pentecostes, a Era do Espírito começou Jesus no Evangelho de João disse Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador A fim de que esteja para sempre convosco O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber Porque não o vê nem o conhece Vós o conheceis Porque Ele habita convosco e estará em vós Capítulo 14, versículos 16 ao 17 Esse Espírito Santo é o próprio Jesus Que vindo em forma do Espírito Inaugurou a Era do Espírito no dia de Pentecostes E a igreja foi gerada A geração da igreja foi pelo Espírito Santo E ao mesmo tempo em que começa a Era da Igreja Começa também a Era do Espírito Hoje é o Espírito que administra tudo É o Espírito que opera tudo debaixo do encabeçamento de Cristo E debaixo da operação de Deus Pai Enfim, o Espírito é quem hoje faz todas as coisas Em Atos capítulo 2, versículos 17 e 18 Vemos como importante é o derramar do Espírito sobre os crentes Ao invocar o nome do Senhor Somos salvos pelo Espírito Louvado seja o Senhor Jesus que está à destra de Deus Tornou possível o cumprimento da promessa do Espírito Santo Querido leitor A promessa do Espírito Santo foi cumprida Glória a Deus Deus elevou ao céu a Jesus que está sentado à sua direita Até que Deus ponha seus inimigos por estrado dos pés de Cristo Diante disso surge uma pergunta Quem vai fazer esse trabalho? Quem vai fazer esse trabalho é a igreja Que recebeu o poder do Espírito Que recebeu o Espírito Santo como a promessa do Pai A igreja, portanto, por meio do Espírito Colocará todos os inimigos de Deus Debaixo dos pés de Cristo Pergunta de hoje Qual é o papel do Espírito atualmente? Jesus é o nosso amado Senhor